O que é transtorno bipolar tipo 2? O que é? É uma forma mais sutil de bipolaridade. Não fale que é uma forma mais leve. Não fale isso, porque tá errado. Todo mundo ouve falar isso. Ah, transtorno bipolar tipo 2 é uma forma mais leve de bipolaridade. Tá errado. Transtorno bipolar tipo 2 é uma forma mais sutil. Menos na cara. Mas não quer dizer que seja mais leve. Tem pessoas com transtorno bipolar tipo 1 que vivem muito melhor e com muito menos sintomas que as pessoas com transtorno bipolar tipo 2. Sabe por quê? O transtorno bipolar tipo 2, por ser mais sutil, ele passa até mais tempo pra receber o diagnóstico. Eu falei pra vocês que transtorno bipolar tipo 1 era 10 anos. Isso aumenta pra 13 anos no transtorno bipolar tipo 2, entre início de sintomas e receber o diagnóstico correto. Alguns estudos falam em 15, 18 anos em média. E olha o que que acontece. O transtorno bipolar tipo 2, e esse é um dado importantíssimo pra você compreender. O transtorno bipolar tipo 2, ele é 50% do tempo em eutinia, normal. Mas peraí, Renato. No transtorno bipolar tipo 1, você disse que era 60% do tempo normal. Agora no tipo 2, você tá falando que é só 50%, caiu? Pois é, por isso que eu tô te falando. Não diga que transtorno bipolar tipo 2 é mais leve. Ele é mais sutil. Ele é mais sutil, mas não é mais leve. Então aí, vemos que 50% do tempo é normal. 49% do tempo de vida de alguém com transtorno bipolar tipo 2, sabe com o que ele passa? Em depressão. Olha isso. Transtorno bipolar tipo 1 é 30% em depressão. Transtorno bipolar tipo 2 é 49% em depressão. Quer dizer que alguém com transtorno bipolar tipo 2 tem mais depressão ainda do que alguém com o tipo 1. Mais depressão ainda. E a hipomania? E o foguinho? 1% do tempo em média, alguém com transtorno bipolar tipo 2 passa em hipomania, foguinho. E aí? Complicou ou não complicou a vida? Olha que complicação. Se você sabe disso aqui, dessas porcentagens, sua mente vai explodir e abrir. Quando você começar a imaginar as implicações que isso quer dizer. Para um pouco. Para um pouco. Presta atenção e raciocina sobre isso daqui. O indivíduo tá passando metade da vida em depressão. E só 1% da vida, 1% da vida, está em hipomania, em foguinho. Só que eu preciso da fase foguinho para diagnosticar transtorno bipolar tipo 2. Viu por que é difícil diagnosticar? Porque você vai ver a pessoa muitas vezes em depressão. Você não vai ver ela em fase foguinho. É raro ver alguém em fase foguinho. Hoje aconteceu de eu ver alguém em fase foguinho que procurou ajuda. Isso é uma realidade. A maioria das pessoas só vai procurar ajuda na fase depressiva. Não é na fase foguinho. Daí vocês veem a dificuldade do transtorno bipolar tipo 2 ser diagnosticado. Porque na maioria das vezes vai ser tratado com o que? Com antidepressivo. Vai receber o diagnóstico de depressão. E nada mais. Olha que difícil. E aí E aí E aí E aí E aí